Se nesse exato momento você já assistiu ou está assistindo a série de Jack Ryan na Amazon e acha sensacional essa primeira apareção do personagem na TV, eu quero dizer que você está um pouco enganado. Não é a primeira vez que o personagem é adaptado para a TV ou para o cinema. Quero te convidar a conhecer nesse vídeo aqui todos os atores que já viveram o personagem na TV ou no cinema. Claro, conhecer um pouco mais sobre ele. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Aí Dentro. Eu sou o Jaco e esse vídeo aqui eu quero convidar você a conhecer todos os atores que já interpretaram Jack Ryan no cinema e na TV. Se você já gostou do assunto porque gosta do personagem, está assistindo a série, está curtindo e está curioso para saber quais outros atores já viveram o personagem, eu vou pedir então que antes da gente começar a deixar aquele likezão maroto para ajudar aqui o canal clicando aqui embaixo. E se é a primeira vez que você chega em um dos vídeos aqui no canal, clica aí também em se inscrever, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos aqui no canal, ok? Agora que você já se inscreveu, já deixou o like, já compartilhou esse vídeo depois da estreia da série da Amazon, você já parou para se perguntar, mas quem diabos é esse tal de Jack Ryan, hein? Jack Ryan é filho de Emmett William Ryan, tenente de homicídio do Departamento de Polícia de Baltimore, e de Catherine Burke Ryan, uma enfermeira. Ryan é um ex-agente dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, acaba se tornando professor de História Civil na Academia Naval, ele chega a ingressar na Agência Central de Inteligência, a CIA, como analista e oficial de campo ocasional, depois ele acaba atuando como conselheiro de segurança nacional e devido a um ataque terrorista ao Capitólio dos Estados Unidos, ele acaba indo de vice-presidente para presidente dos Estados Unidos. Jack Ryan é um personagem fictício de livro criado por Tom Clancy, que é um escritor e historiador americano conhecido por contar incríveis histórias, muito bem detalhadas, de espionagem durante e depois da Guerra Fria. Tom Clancy nasceu em 1947 e faleceu em 2013, em decorrência de uma doença não revelada. E ele ficou mundialmente conhecido a partir do lançamento do seu primeiro livro, A Caçada ao Outubro Vermelho, em 1984, e que foi onde justamente ocorreu a primeira aparição de Jack Ryan. Tom Clancy chegou a lançar até a sua morte um total de 16 livros que compõem o universo Ryan. 17 dos seus livros foram sucesso em vendas e apareceu na lista dos bestsellers do The New York Times. O sucesso foi tão grande que surgiram várias adaptações de seus livros, jogos, incluindo jogos de videogame. Mas como os jogos não estão ligados diretamente ao personagem Jack Ryan, que é o tema central aqui desse vídeo, mas apenas ao universo Ryan, ao universo que Tom Clancy criou, eu vou passar aqui por cima de alguns dos maiores jogos que foram lançados baseados nos livros anos e na produção de Tom Clancy. O primeiro baseado no universo de Tom Clancy foi lançado em 1998 e foi Rainbow Six, baseado em um livro com o mesmo nome, também de 1998. O jogo na época foi lançado tanto para PC, como para o Nintendo Air 4, Playstation, Mac e logo se tornou uma febre. Outros jogos com assinatura de Tom Clancy surgiram também no mercado, como por exemplo o incrível Splinter Cell, cuja saga iniciou-se em 2004 e teve seu último título então lançado em 2013 para PS3, chamado Tom Clancy's Splinter Cell Blackout. Já o mais recente e aclamado pela crítica e pelos jogadores, ainda que fuja um pouco do estilo de Clancy's de contar histórias, é The Division, lançado em 2014 e que teve recentemente uma continuação com The Division 2. E nenhum dos jogos até hoje lançados pela Ubisoft, Jack Ryan chegou a aparecer ou sequer foi citado. Quer dizer que isso ainda pode ocorrer ou não. O fato é que nenhum deles, mesmo abrangendo ou estando incluso ali fazendo parte do universo Ryan, nenhum deles nunca sequer tocou no nome de Jack Ryan. Todos os jogos que eu mencionei aqui foram lançados sobre o selo da Ubisoft, que acabou comprando os estúdios de Clancy's e adquiriu em 2008 os direitos de uso do nome Tom Clancy em seus videogames. Então a partir daí, qualquer jogo que a Ubisoft lance nesse estilo, nesse universo, pode ter certeza que vai vir assinado lá com o selo Tom Clancy de qualidade. E dos 16 livros escritos sobre o universo Ryan por Tom Clancy's, 5 deles acabaram virando filmes, ou nem tanto, né? E a partir de agora que a gente embarca então no tema central desse vídeo, que é falar sobre os atores que já interpretaram o personagem. Bora lá? O primeiro filme vamos apresentar Jack Ryan, a Caçada ao Outubro Vermelho, de 1990. O filme se passa no ano de 1984, nos últimos anos da Guerra Fria. O alto comando soviético acredita na possibilidade de deserção quando o capitão Marcos Remus, comandante do Outubro Vermelho, que é o mais moderno submarino russo da época, desobedece ordens superiores e navega em direção à América. Diante desse quadro, outros submarinos soviéticos recebem ordem de afundar o Outubro Vermelho. E os americanos decidem fazer a mesma coisa porque temem um ataque contra o seu território. É aí que entra Jack Ryan, um agente da CIA que admira muito Marx Remus e tenta impedir então que soviéticos e americanos de procedimento a esse ataque. O primeiro ator a interpretar Jack Ryan no cinema, Alec Baldwin. Temos aqui também a participação de Sean Connery nesse filme interpretando o capitão Marcos. O filme levou mais de um ano para ser produzido devido às dificuldades encontradas pela equipe para filmarem em submarinos. Outro ator chegou a ser cogitado antes de Alec Baldwin para interpretar Jack Ryan. No caso aí teria sido Kevin Costner. Só que ele acabou não aceitando o projeto porque ele estava envolvido na produção do filme Dança com Lucas. Em 1992 foi lançado o filme Jogos Patrióticos. Desta vez quem assumiu o lugar de Ryan foi o nosso eterno Indiana Jones, Harrison Ford. Ele é até hoje o único ator a interpretar Jack Ryan em dois filmes. Jogos Patrióticos conta a história de Jack Ryan que estando de férias com a família em Londres se vê no meio ali de um atentado a Lord Holmes que é um membro da família real. Ele então decide largar as férias e se meter naquele confronto impedindo assim o ataque. Mas acaba atraindo a atenção para ele e para a família dos terroristas ao matar o irmão de Sam Millie que é o líder dos terroristas que estava responsável então por essa ação. O diretor Philip Neuss foi o responsável pela produção dos dois filmes aonde Harrison Ford interpreta Jack Ryan. A participação de Alec Baldwin nesse filme não ocorreu devido a conflitos de agenda na época. De acordo com informações extra-oficiais, o real motivo de Alec Baldwin não ter participado dessa sequência seria devido a seu comportamento ruim nas filmagens do filme Caçada ao Outubro Vermelho. E também porque ele teria pedido um salário absurdo de 4 milhões de dólares. Em 1994 foi a vez então de Perigo Real e Imediato, o segundo filme interpretado por Harrison Ford. Aqui Jack Ryan assume internamente a direção da CIA, mas ele acaba ficando aí no meio de um fogo cruzado entre os chefões do cartel colombiano e do governo dos Estados Unidos que querem secretamente planejar um ataque, mas tudo acaba saindo do controle e tomando proporções inesperadas. Em 2002 foi a vez então de A Soma de Todos os Menos. Aqui um grupo de neonazistas europeus encontram uma bomba nuclear israelense e com ela eles decidem acabar com o sono americano exatamente no dia da final do futebol americano no Super Bowl. Jack Ryan entra em ação novamente para impedir então que detonem a bomba e inicia assim possivelmente uma Terceira Guerra Mundial. Com a participação de Morgan Freeman, A Soma de Todos os Medos nos apresenta desta vez Ben Affleck como Jack Ryan. Se você ver nas cenas aí, cheira bem novinho, mas joia. Quanto a Harrison Ford, ele foi sim chamado para fazer o terceiro filme, só que ele acabou desistindo porque leu o roteiro e não gostou na dica de nada do papel. Assim eles acabaram escolhendo Ben Affleck para interpretar Ryan. O próximo filme, apesar de ser o quinto filme da série Jack Ryan, não é bem uma adaptação dos livros de Tom Clancy. A Operação Sombra Jack Ryan de 2014 seria mais como um reboot, uma história escrita por Adam Kozad em parceria com o roteirista David Coop. Aqui Jack Ryan é um oficial da marinha que depois de um acidente ele vira analista financeiro e espião secreto da CIA. No meio do seu novo trabalho ele descobre um plano da Rússia para instalar um caos financeiro nos Estados Unidos. E isso leva a viajar até Moscou para caçar Victor Chevenham, que é o líder dessa operação. Aqui temos um novo ator interpretando Jack Ryan, desta vez Chris Pine, que na minha humilde opinião é o mais fraquinho dos atores e o mais fraquinho dos cinco filmes. Chegamos agora no ano de 2018 com o lançamento da série original da Amazon Tom Clancy's Jack Ryan. A série é baseada na obra de Tom Clancy, mas ela não se baseia em um livro ou em livros específicos. Seria um apanhado de várias histórias e criado então aí um roteiro em cima disso. Seria uma adaptação dos contos de Jack Ryan e não uma adaptação direta de um só livro. Na primeira temporada temos Ryan como um analista da CIA que deixou a marinha após um acidente e acaba encontrando uma série de transferências bancárias escabrosas. E isso acaba fazendo com que sua busca por informação o leve até a Europa e o Oriente Médio, descobrindo assim uma ameaça terrorista que coloca em risco a segurança dos Estados Unidos. E a Amazon não perde tempo, já em 2019 eles lançaram a segunda temporada de Jack Ryan. Jack aparece como um agente promissor e chefe de divisão na CIA, ocupando o cargo deixado por Greer, seu chefe na primeira temporada. Greer foi para Moscou, mas eles acabam se encontrando na Venezuela ao descobrirem que um lançamento não informado de um satélite, a qual o Greer estar buscando informações e a morte de um senador amigo de Ryan poderia ser o início de uma guerra por riquezas na América Latina. Jack Ryan aqui na série da Amazon é interpretado por John Krasinski, que é muito conhecido pela série The Office e também pelo filme O Lugar Silencioso. O curioso aqui sobre a série é que a Amazon chegou a encomendar a segunda temporada quatro meses antes da estreia da primeira. Da mesma forma, quando a segunda temporada estreou no dia 1º de novembro de 2019, já havia sido confirmado pela Amazon meses antes, lá no dia 13 de fevereiro de 2019, que a Amazon iria produzir a terceira temporada. Ou seja, ela estava apostando tanto na série que ela não perdeu tempo e já garantiu a produção de duas temporadas antes mesmo da estreia de sua anterior. Bom, essa então foi a lista de todos os atores que já deram vida ao personagem Jack Ryan. E agora que a gente está chegando ao final, conta aí, você já viu a série? Já viu as duas temporadas? O que você achou? Gostou? Não gostou? Diz alguma coisa aí, mas sem spoiler, beleza? E sobre os filmes? Você já tinha visto algum deles? E se já viu, qual deles você mais gostou? Qual o ator que melhor interpretou pra você, Jack Ryan? Não se esqueça, se você quiser fazer um pedido de vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em atender. Eu te vejo então por aí, em alguns dos outros vídeos aqui do ID, como esses dois que estão aparecendo na tela agora. Obrigado por ficar comigo até o final. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.